Bem, voltamos com o programa Invista, Aprendendo com quem faz. E nesse momento eu quero agradecer as quase 50 TVs que retransmitem o nosso programa. É uma rede da Acesp, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Eu mando um abraço lá para o trabalho incessante do nosso presidente Fernando Mauro. Agradeço também que estivemos juntos nessa semana com o Valtinho Abrão. Um abração, Valtinho. E a gente fala aqui hoje de uma atividade que está muito em alta aqui na nossa região. Essa região que abrange Osasco e outros quase 15 municípios é uma região de quase 4 milhões de habitantes. E tem muita necessidade de galpões industriais, indústrias. E o Marino Mário da Silva, que é da Reta Imóveis, veio aqui contar para a gente um pouco hoje a experiência. E como foi se transformar no empreendedor da área e como administrar também. Marino, você me falava agora há pouco que vocês são quase que um tripé. O investidor, vocês, como a imobiliária e o cliente. Como é que funciona essa administração dos condomínios, Mário? Então, é da seguinte forma. Quando nós criamos a empresa, basicamente nós tínhamos que ter a nossa matéria-prima. Nossa matéria-prima é o galpão. Então, em São Paulo, na Grande São Paulo, os galpões estão na mão de investidores. Esses investidores, antes eram praticamente famílias que tinham esses imóveis. Hoje já o mercado mudou, hoje existe investimento externo, que vem para o país, que são fundos, que também investem nessa área de galpões industriais. Não só para a indústria, como para a logística. Então, nossos principais clientes são donos de grandes recursos que vêm de família ou de fundos que vêm de fora. Ou de até fundos brasileiros que se juntam, formam e investem naquele setor. Formam uma certa quantidade de dinheiro e que gostam de investir na área imobiliária industrial e logística. A parte do cliente é onde você torna esse empreendimento viável. Ou seja, a gente encontra um terreno para esse investidor, fazemos o projeto, desenvolvemos esse projeto. Não construímos, não somos uma construtora, porém, acabamos fiscalizando esse projeto até que ele seja entregue e depois locamos, na reta tem a parte comercial que loca esses galpões e em seguida administramos esses empreendimentos. Ou seja, todo o elo de ligação entre investidor, numa ponta, cliente final na outra, que é o tomador do aluguel, nós estamos no meio para fazer essa gestão e também no condomínio. Porque esse condomínio, na realidade, quando o galpão está dentro de vários, de um conjunto de galpões, é muito parecido com o condomínio, apesar de ser um dono só. Então, você tem serviços como portaria, limpeza, segurança, jardinagem, manutenção predial, manutenção elétrica, hidráulica, enfim, tudo que rege um condomínio que é muito parecido com o residencial, porém, ele é totalmente voltado para a indústria ou logística, nós fazemos. E prestamos contas, tanto para o proprietário como para o inquilino também, que é o que paga essa taxa de empreendimento, a taxa de condomínio. Que é a mesma coisa onde você deve morar. Se você morar no condomínio, tem uma administradora por trás que faz toda essa gestão entre o síndico e a administradora, efetivamente. Então, nós temos os dois papéis, nós somos síndicos e somos administradores. Você atribui, porque é um sucesso, esses condomínios são sucessos, que é uma maneira inteligente de você racionalizar, inclusive os custos, dividir os custos de manutenção por todos os condôminos e melhora a segurança. É quase que uma concentração de lojas num shopping, a concentração de pequenas ou grandes indústrias num condomínio, onde você tem racionalizado os custos e com uma segurança maior. Qual a vantagem que você, no seu entendimento como gestor desses processos, qual a maior vantagem para quem vai lá no condomínio, que vai fazer uma locação dentro do seu condomínio? Então, eu diria para você que a principal vantagem é você focar no teu produto. Então, se você tem uma atividade que é produzir um determinado produto, você não tem que ficar preocupado com se o porteiro veio ou não trabalhar, se o jardineiro está doente ou não, se a câmara de monitoramento está funcionando, se o portão está sendo bem cuidado, se os funcionários estão tendo controle de acesso, estão vindo com o seu crachá, se a limpeza de onde você, em volta do seu galpão, está tudo ok. Se amanhã chover e der um problema no meio da noite, você não tem que ir lá. Ou se cair um raio e queimar uma estação, um disjuntor, cair um disjuntor e fazer com que a sua energia caia, você não tem que ir lá para resolver. Então, tudo isso é o nosso serviço. Além de não ter que desembolsar um capital para comprar. Você pode focar no seu produto. Você vai cuidar do seu produto, nós vamos cuidar do resto, que é uma coisa que tiraria o seu tempo. Então, essa, eu diria para você, é a sua principal economia, que o tempo hoje não tem preço. Além disso, ratear despesas, você compartilhar as despesas, de tudo isso que eu acabei de falar, é muito melhor do que você pagar sozinho. Então, um vigilante hoje armado 24 horas, fatalmente vai te custar um bom dinheiro. Então, você compartilhar isso com 10, 20, 30 locatários, é muito mais interessante que você pagar o dito custo sozinho. Que você vai ter que ter. Não há possibilidade de não ter hoje, de vir essa situação que a gente vive de insegurança. Então, esse compartilhamento, fora o seu tempo que você economiza, e a tranquilidade que você tem, é o que mais faz que um empreendimento desse tenha sucesso hoje. Então, isso, diria para você que é grande vantagem, em relação a você ter um galpão que não seja dentro do condomínio. E continua, é o mercado em ascensão, tem muita demanda, como é que está a análise de mercado? É, nos últimos dois anos, foi construído muito galpão para logística. Sim. Então, se você andar no eixo do Rodanel, algumas rodovias como a Anhanguera, como a Castelo Branco, a BR-116, Dutra, você vai ver vários CDs sendo construídos. Isso fez com que, hoje, a gente tivesse mais galpões do que inquilinos. Então, a gente está vivendo uma sazonalidade, que até dois anos atrás, não, faltava galpão. Agora, sobra um pouco. Para a área industrial, não é bem assim. Então, tem que separar o que é galpão industrial e o que é galpão logístico. Entendi. Então, às vezes, quando o proprietário, o investidor, ele faz só para a logística, não cabe uma indústria, porque você não tem espaço nem infraestrutura para ela. Perfeito. Nós temos as duas coisas. A reta tem galpões industriais e logísticos. Os industriais, hoje, eu diria para você que a quantidade de galpões vagos é muito pequena. Já os de logística, porque se construiu demais nos últimos tempos, a gente tem mais vacância. Mas, para a indústria, não. A indústria está bem consistente. É difícil ela mudar. Quando ela se instala, dificilmente ela muda. Porque se você tirar uma máquina, desmontar uma indústria é muito caro. Então, geralmente, os contratos são renovados. Já na área de armazenagem e logística é diferente. Para você mudar é muito rápido. Rapidinho. Perfeito. Mário, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e vamos voltar já já. Eu quero uma opinião sua, mais para o próximo bloco, de como é que anda essa expectativa de bolha no mercado imobiliário no seu ramo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já. Não saia daí. Música 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 Música